Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Sempre é tempo de celebrar e de se falar sobre o amor, esse sentimento que é a base de toda criação, em todas as suas formas e suas variações incomensuráveis de expressão. O amor é um dos sentimentos mais importantes para a humanidade, o amor transforma, transcede e pode mudar absolutamente tudo. Mas você já parou para pensar como esse processo bioquímico ocorre em nosso cérebro? Bom, considerando em primeiro lugar que cada ser é único e que as reações e estímulos são diferentes de indivíduo para indivíduo. O sentimento de amor, comprovadamente por diversos estudos científicos, relaciona-se com o aumento ou mesmo a diminuição de determinados neurotransmissores, hormônios, vitaminas e minerais, que regem nossas conexões neurais e desencadeiam os sentimentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. O ser que está amando, até mesmo que está em namorado, seja por alguém ou por fazer algo, bom, isso não importa. Ele ativa em seu organismo a liberação de uma série de neurotransmissores e hormônios, tais como a noradrenalina, responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos, a dopamina, responsável pela sensação de prazer e pela ativação dos circuitos de recompensa do nosso cérebro, a serotonina, responsável pela regulação do nosso estado de humor, a endorfina, responsável pelo nosso bem-estar e o tão nobre hormônio do amor, a oxitocina, responsável pelos nossos comportamentos de afeto e carinho. Essa cascata de sentimentos no organismo deixam o sujeito mais feliz, mais alegre, confiante, com aquele brilho no olhar e cheio de boas esperanças com relação aos outros e à própria vida. Nessa perspectiva biológica, o sentimento de amor representa uma complexidade fisiológica gigantesca, de desdobramentos em nosso corpo. Logo, não seria exagero dizer que nós nos apaixonamos, sobretudo, pela bioquímica que o outro produz em nosso cérebro. E estes neurotransmissores, uma vez construído este sentimento, são ativados, sem que tenhamos controle algum sobre eles. Simplesmente, por exemplo, ao vermos o ser amado, ao sentirmos o cheiro daquela pessoa, ou até mesmo lembrarmos de algo que remete àquela pessoa ao longo do nosso dia. Como brilhantemente expresso por aquela famosa frase proferida por um autor desconhecido. Amo-te não pelo que tu és, mas sim pelo que eu sou quando estou contigo. O amor, em última instância, é um sentimento puramente bioquímico. Pode ser cientificamente explicado, mas é sentido de forma singular. E é um sentimento absolutamente democrático, pois pode ser vivenciado por todos, independentemente de raça, gênero, classe social, nível de escolaridade ou religião. Bom, venha você também pensar fora da caixinha. Acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada!